Oi, tudo bem? Enfim, está saindo o vídeo do Enxovaldo Baby, nem acredito. Eu vou mostrar para vocês algumas das lojas que eu estive em Miami e Orlando e também alguns itens que eu comprei, tá? Não dá para mostrar tudo. Eu vou mostrar as coisas que eu acho que são mais bacanas, interessantes, as dicas mais interessantes para dar para vocês. Eu também ainda estou descobrindo as coisas. Eu vou usar as coisas assim de fato quando o baby nascer. E aí eu vou poder dizer com mais propriedade para vocês se essas coisas valeram super a pena ou não, né? Por enquanto eu vou dar a dica aqui, compartilhar com vocês, mostrar o que foi comprado, o que eu escolhi trazer de lá. E aí eu vou mostrar algumas roupinhas e alguns outros itens. A Bye Bye Baby é uma das lojas mais completas para se fazer o Enxovaldo em Miami. Eles têm de tudo mesmo. Com tanta variedade loja de produtos, você passará boas horas na loja fazendo as compras do Enxovaldo. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto A Cater's é uma loja conhecida e com grande variedade de roupas infantis, de prematuro, recém-nascido, até as crianças maiorzinhas. Tem várias peças com desconto, você encontra bastante coisa que vale a pena. A Burlington é uma loja de departamento que tem de tudo. Ela não é focada em enxoval, mas passei nela e encontrei roupinhas e outros itens com ótimos preços. Inclusive, comprei roupas da Cater's na Burlington, que estavam mais baratas que a própria Cater's. A Macro Baby em Orlando é o paraíso do enxoval. É uma loja enorme, que tem de tudo, muita variedade. O que ajuda muito é que a loja tem atendentes brasileiros que falam português. Além de comprar alguns itens do enxoval lá, eu também trouxe o carrinho do Baby para o Brasil. Gente, e o carrinho não é uma tarefa muito fácil, é muita opção também, é muita coisa. E você tem que encontrar o carrinho ideal, assim. O carrinho tem que ser, assim, meio compatível com o estilo de vida dos pais. A gente pesquisou, conheceu várias marcas, testou lá, que ele abre e fecha de carrinho, monta e desmonta carrinho e tudo mais. Até que a gente encontrou um, então a gente escolheu o nosso carrinho lá. A gente comprou na Macro Baby e trouxemos para o Brasil, que foi uma outra aventura. Agora vamos às roupinhas do Baby. Eu selecionei aqui algumas peças para mostrar para vocês. E eu vou começar pelas minhas escolhas, tá? Vou mostrar duas peças, assim, conjuntinhos, que mamãe escolheu. E mais duas peças que papai escolheu, tá? O estilo de cada um. E aí eu vou começar mostrando para vocês esse conjuntinho que eu comprei na Cater's. Vamos começar pela calça, que é mais fofinho. Ai, meu Deus, olha isso. É uma calça jeans, só que não é jeans. É moletom, é bem confortável. Olha só o tamanhinho disso, gente. Um moletom que imita uma calça jeans, não é fofo? E ele faz conjuntinho, né? Essa calça faz conjuntinho com esse agasalho. Olha o capuz, que fofinho. E aí é o conjuntinho da calça com agasalho. É muito fofinho. Esse conjuntinho aqui eu comprei na Cater's. E é para recém-nascido. A gente vai usar agora logo no comecinho que o baby nascer. Que dizem que as crianças crescem muito rápido. Então, estou prevendo aí que o baby vai perder essa roupinha bem rapidinho. Mas eu não resisti, gente. Porque é muito bonitinho. E outra coisa que eu encontrei. Esse daqui foi um agasalho. Olha isso. Vê se não é minha cara. Esse agasalho da Puma. E o baby vai usar quando ele estiver maiorzinho, tá? Esse daqui não é recém-nascido. É maiorzinho. Deixa eu ver o tamanho. 12 meses. Essa jaqueta eu comprei na Burlington. Eu não lembro se era 2 ou 3 dólares. É isso mesmo. Estava 2 ou 3 dólares. Eu não lembro. Acho que deve ser 3. 3 dólares. E aí quando eu vi, eu falei. Nossa! Vou levar essa jaqueta da Puma com certeza. É a minha cara. Para o baby ficar todo estilosinho. Marido também. Caprichou na escolha. Ele... Marido ama velejar. Ama praia. Mar. E olha só. O roupão. Que... Deixa eu ver se eu não tirei a etiqueta, gente. Porque eu sou a louca da etiqueta. Eu vou tirando as etiquetas. Eu acho que a gente comprou na Bye Bye Baby. Muito fofinho. Tem a vela aqui bordada. Olha só. Uma gracinha, né? Papai viu e não resistiu. Olha só. Esse macacão que ele vai usar também. Perto de completar um ano. Que a gente comprou na Universal Studios. É do Harry Potter. Ele fez o maior sucesso quando eu mostrei no Stories. Lá no Instagram. Agora vamos a babá eletrônica. Que é um dos itens do enxoval que dá trabalho para escolher, viu? É outro. Depois do carrinho, babá eletrônica também dá trabalho de escolher. São muitas marcas, tecnologia e tudo mais. Você fica na dúvida. Qual será a melhor babá eletrônica? Aí você vai pesquisar. Vai ver resenhas e tudo mais. Vai dar aquele Google, né? Eu descobri a Harlow Baby. Tá? Que eu comprei na loja da Apple. Na Apple Store. Essa Harlow Baby, ela é compatível com os aparelhos da Apple. iPhone, iPad, o Mac. Então você vai baixar o aplicativo. Ele funciona com a Apple HomeKit. É uma câmera, assim, bem inteligente. Ela tem bastante coisa, bastante funcionalidade. A gente ainda não testou. Então não dá para dizer se funciona super bem, como que é. Depois eu posso contar para vocês. Eu espero que a experiência seja bacana, seja positiva. Não tem controle, tá? Você monitora o bebê pelo iPhone. Tem um desenho aqui do iPhone mostrando o bebezinho aqui. Você vai acompanhar pela tela do seu iPhone. E ela tem vários diferenciais. Ela funciona com o Apple HomeKit. Ela tem visão noturna. Que você consegue ver o bebê mesmo, no escuro. Você consegue ouvir e conversar com o bebê. Então você está aqui com o celular e você fala com ele. Ele vai estar lá ouvindo. Tem alertas inteligentes. Que avisam quando o bebê está acordado. E quando o bebê está chorando. Ela tem um sensor de ar. Ela monitora a temperatura, a umidade e a qualidade do ar no quarto do bebê. Você consegue dar zoom na tela para observar o bebê bem de perto. O que ele está aprontando. O que ele está fazendo. Está falando aqui que ele tem umas canções de Nená embutidas. Com sons da natureza. E você também pode gravar a sua própria voz. Alguma musiquinha que você cante sempre para ele. Por exemplo. E aí ele está ali agitado. Aí você coloca a sua voz. A sua musiquinha. Você grava e coloca tocando ali no quarto para ele. Ele tem luz noturna multicolorida. Então pelo que eu estou entendendo aqui. Ele reproduz um show de luzes no quarto. Então ele deve ser tipo uma balada assim. Com algumas luzes coloridas assim. Talvez para entreter o bebê. Alguma coisa assim. E ela tem bateria recarregável. Que permite que você mova a câmera pela sua casa. Por até seis horas de monitoramento. Então eu achei essa babá eletrônica interessante. Não sei se dá para ver. Mas você consegue colocar alguns acessórios. Ele parece um robozinho. E aí você consegue colocar uma roupinha nele. Aqui é uma uncinha. Um gatinho. Tem uma orelhinha. Não sei se está dando para ver na tela. Mas é muito bonitinho. Ele tem alguns acessórios assim. Que você torna a babá eletrônica assim. Mais divertida. E aí eu espero que valha super a pena. Depois eu posso compartilhar com vocês. Agora vamos falar de cólica. Trouxemos o cólic calm. Que foi super recomendado também. Por papais. Esse daqui é uma solução natural. Com ingredientes homeopáticos. Ele previne a cólica. Diz que alivia a cólica rapidamente. Alivia gases. As dores provocadas por gases. Até para desconforto no estômago. Sabe? Acidez. Achei super interessante. Diz que o gosto dele não é ruim. Tem uma boa aceitação pelos bebês. Então eu achei que valia a pena a gente trazer. Porque diz que funciona mesmo. Eu espero não precisar usar muito isso. Eu espero que o baby não sofra muito com cólicas. Mas está aqui. A gente trouxe. E essa é uma dica aí também. Se você for fazer um enxoval. Lá nos Estados Unidos. Então você pode trazer esse cólic calm aqui. Porque ele é super recomendado. Trouxemos também as pomadas. Para assaduras da Desitim. A versão azul e a roxa. Importante a pomada. Para prevenir a assadura. Ou para cicatrizar a assadura. Então a gente trouxe as duas versões. A azul e a roxinha. Que a diferença que eu entendi aqui. Que existe entre as duas. É a concentração de zinco. Poderoso agente contra a assadura. Ela é sem parabeno. Foi uma super indicação da minha cunhada. Ela usa também no meu sobrinho. E aí a gente trouxe para o baby também. A gente trouxe na caixinha. Que a gente leva de forma mais fácil assim. Na bolsa do baby. E trouxe também uma vasilha maiorzinha. Sabe? Tipo essa daqui. Dessa pomada aqui. Também a Desitim tem uma embalagem assim grandona. A gente trouxe essa daqui. Para deixar em casa. E essa daqui que é bisnaguinha. Para a gente levar na bolsinha dele. Para quando sair e viajar. Ó. Trouxe essa pomada também. A mais D. Que é outra pomada super recomendada lá nos Estados Unidos. E a diferença dessa pomada. Para a Desitim. É que ela não tem zinco. Ela não tem zinco. Olha só como ela é. Ela é durona assim ó. Ela tem um cheirinho. Não consigo identificar. Do que que é. Mas é bom o cheirinho tá. A gente trouxe essa pomada também. Para prevenir. E cuidar da assadura. E ela não serve só para assadura. Eu anotei aqui. Ela também alivia irritações na pele. E pode ser aplicada em pequenos cortes. Arranhões. E queimadura. Outra super dica que eu comprei. Agora focado mais assim. Para as mamães. Para aliviar as dores nos seios. As rachaduras. As feridas. Por causa assim né. Daquele período inicial. Assim da amamentação. Que a pele fica muito sensível. Então eu trouxe. A lanolina HPA. Essa pomada aqui. Que é super indicada. Ela é para hidratar. Para cuidar da pele. Para evitar. A rachadura. E as feridas. Então você pode usar para evitar. Pode usar já para tratar também. Se você já estiver com a pele machucada. E sensível. Então essa pomada aqui. É bastante indicada. Ela vende no Brasil também. Eu achei o perfil da marca aqui no Brasil. Ela é 100% natural. Está falando aqui. E não prejudica o bebê. E parece que você pode passar ela. Preciso confirmar essa informação. Mas parece que você pode usar ela. E aí o bebê pode ser amamentado. E você não precisa retirar o produto. Eu já vi outras mães indicando também. A lanolina HPA. Então eu trouxe. E acho que ela vai ser bastante útil. Como a gente já deu início no assunto. Sobre a amamentação. Com a pomada lanolina. Então vamos falar. De extração de leite. De bomba. Eu vou usar a bomba da Medela. A bomba extratora de leite da Medela. E aí eu trouxe alguns acessórios. Já da mesma marca. Então eu trouxe o absorvente para seio. Para conter o vazamento aí de leite. Dizem que vaza muito leite. Ele está assim embaladinho. Olha. Em meia lua. Mas ele abre. Fica redondinho. Para você colocar aqui. Entre o sutiã e o seio. Ou algum top. Alguma outra roupa. Que vai depender. Dizem que quando o seio está muito machucado. É difícil usar a sutiã. E trouxe as bolsas. Para armazenar o leite. Um saquinho de armazenar o leite. Que vai extrair o leite. E aí tem que aguardar no lugar higiene. Tem que guardar no lugar bem seguro o leite. Para ele não perder as propriedades nutritivas. A Medela também tem a bolsa para armazenar. E essa bolsa aqui pode ir na geladeira. No congelador. Você descongela o leite. Tem um espaço aqui para você anotar. A data de quando você tirou o leite. Então quando o baby nascer. Eu vou sentir como que vai ser. Essa fase. E para finalizar o vídeo. Eu vou mostrar um kit aqui da Philips Avent. Que eu achei bem interessante. Porque vem diversos itens. Que eu teria que ficar comprando separado. Sabe? E aí eu encontrei essa caixa aqui. Que tem um kit de mamadeiras. Com chupeta, bico, escova. Para lavar a mamadeira. E mais um potinho para armazenar leite. Ela já tem a mamadeira que é a partir do zero mês. E aí tem as outras mamadeiras que é transição. E aí eu comprei o azul. Porque só tinha azul ou rosa. Azul menino, rosa menina. Eu não estou comprando muitos itens assim. De choval azul para menino. Porque eu não quero ficar criando esse padrão. Mas o mercado coloca isso. Apresenta dessa forma. Azul menino e rosa menina. Então eu trouxe os itens em azul. Olha só o interior da caixa. Aqui a escova. As mamadeiras. A chupetinha. Tem o potinho aqui. Não sei se tem aqui no Brasil essa caixa. Eu sei que a Philips Avent tem aqui no Brasil. Eles tem até um site. Vendem vários produtos também. Mas eles vendem em avulso. A caixa, né? Esse kit aqui. Que compensou muito mais do que ficar comprando tudo separadinho. Eu não sei se vende aqui no Brasil. Eu não cheguei a olhar. Mas se você for fazer um enxoval lá nos Estados Unidos. Eu comprei na Bye Bye Baby em Miami. E o vídeo do enxoval saiu, né? Ainda bem. Saiu e antes do Baby nascer. Que ótimo. E eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Que as dicas tenham sido úteis pra você. Que tá pensando em fazer um enxoval lá nos Estados Unidos. Vale a pena. Tem bastante coisa bacana lá. Assim, é muita coisa. Vai preparado pra mergulhar mesmo nesse universo. Porque é muita informação. Você fica até um pouco confuso. Porque é muita coisa mesmo. E você olha. A loja é lotada de produto. Uma variedade imensa. Uma loja muito grande. E aí você já tem que ir com uma listinha. Já meio preparada do que você quer trazer pro enxoval e tudo mais. E aí chega lá. Você descobre um monte de coisa nova. Além do básico. Dos itens básicos que você quer comprar. É uma aventura fazer enxoval de bebê lá nos Estados Unidos. Eu achei. Eu achei. E meu marido vai concordar. É uma aventura. Mas foi gostoso. Foi cansativo. A gente andou muito. Muitas horas de pé e tudo mais. Mas valeu a pena. A gente trouxe várias coisas interessantes. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. E das dicas. Se você curtiu. Deixa o seu joinha aqui. E se ainda não é inscrito no canal. Se inscreva pra sempre acompanhar os vídeos. Um beijo. E até a próxima. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.